Olá cursista, nossa aula 4, hoje nós iremos discutir sobre as dimensões da participação e controle social. Nós sabemos que a participação e controle social até então, ela tem várias formas de ser realizada, ou seja, passiva, ativa, simplesmente eu acompanho o processo ou eu integro esse processo. Mas também nós temos o conhecimento e a informação que a dimensão do controle social pode ser dividida em três aspectos, a dimensão política, a dimensão técnica e a dimensão ética. Afinal, a que se refere a dimensão política? A dimensão política é exatamente o sentido que nós temos discutido até agora, ou seja, relaciona-se a dimensão da mobilização da sociedade para influenciar uma agenda governamental e indicar prioridades. Ah, Leandro, então a dimensão política nós podemos relacionar àqueles movimentos sociais da década de 70 e 80, no qual os brasileiros reivindicavam o seu direito? Exatamente, essa é a dimensão política. É quando a partir de um determinado momento histórico e um objetivo comum, as pessoas se organizam e têm a consciência que elas podem sim contribuir para o desenvolvimento de uma política pública, que elas podem sim participar na gestão pública de uma determinada esfera governamental. Essa é a dimensão política. Então nós compreendemos, afinal, que a dimensão técnica, ela diz respeito ao trabalho da sociedade em fiscalizar os recursos da apreciação dos trabalhos governamentais. Ou seja, essa fiscalização técnica já é aquele olhar para como está sendo gerido o dinheiro público, o gasto público. Afinal, nós falamos da lei de responsabilidade fiscal. Se é uma legislação, ela nos possibilita um olhar mais técnico, uma compreensão do que deve ser executado de uma forma restrita. Ou seja, se eu tenho determinado recurso para aplicar na assistência social, eu não posso pegar esse recurso e aplicar na saúde ou na educação. Então, por que? Eu estou embasado em legislações, então eu tenho um olhar mais técnico e específico dessa dimensão. Então essa dimensão técnica nada mais é do que aquele olhar mais aprofundado em relação às legislações, ao acompanhamento da gestão do governo de modo mais eficaz, de modo mais fiscalizador. Nós temos a terceira dimensão, que é a dimensão ética. Essa dimensão, eu acredito que seja uma dimensão que hoje nós precisamos discutir em qualquer nível ou em qualquer instância de participação, controle social. Seja no meu trabalho, seja nas políticas públicas, seja na minha escola. Porque essa dimensão, ela diz valor à solidariedade, à justiça social e aos direitos humanos. Ou seja, essa dimensão ética, eu preciso ter o respeito ao próximo, eu preciso olhar ao outro como um sujeito de direito, assim como eu sou. Então eu preciso ter um controle social também em relação às políticas de direito. Eu preciso ter um controle social também em relação para saber se os direitos do outro estão sendo guardados, se o meu direito está sendo guardado, se as políticas públicas estão caminhando para um direcionamento da justiça social. Afinal, será que hoje nós podemos analisar que a justiça social, ela garante a equidade, ela garante a liberdade, a emancipação humana? Então essa dimensão, eu convido vocês a dar uma pausa, realizar uma reflexão e fazer realmente associar o seu contexto. E como que você percebe essa dimensão? Então nós percebemos que a participação e controle social nas políticas públicas, elas estão muito postas à sociedade. Nós pegamos como exemplo, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando o SUS foi organizado, sistematizado, lá em 1988 com a Constituição Federal, nós sabemos que lá na própria organização, depois, mais adiante, na lei do SUS, eles deixam muito clara a participação no Sistema Único de Saúde. Ou seja, quando nós pegamos lá, vamos no slide, vamos riscar, vamos fazer as nossas anotações. Na lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, lá no artigo 7º do parágrafo 8º, nós já percebemos a questão da importância da participação e da comunidade no SUS. Nossa, Leandro, mas eu posso participar, então, assim, em relação à política de saúde? Sim, você pode participar. Você pode participar também da política de assistência, da política de previdência social. É importante que nós tenhamos esse olhar. Então nós sabemos que a nossa política pública, ela tem caminhado para uma política que ela seja construída pelo povo. Mas o povo se apropria dessa política pública? Nós reivindicamos os nossos espaços? Nós reivindicamos a exercer a nossa fala? Eu quero ser ouvido? Então nós temos uma principal instância de participação, são os conselhos. Quantos conselhos de direito nós temos hoje? A professora Maria Auxiliadora, ela irá aprofundar um pouco mais na questão do conselho. Então vamos fazer uma referência nas próximas aulas, que a participação e o controle social por meio dos conselhos, nas políticas públicas, elas são extremamente importantes. Afinal, é um espaço garantido, é um espaço que nós lutamos. Ele não foi nos dado sem uma luta por trás. Vamos olhar a história, vamos olhar o período da ditadura, vamos olhar todos os movimentos que o Brasil e que as pessoas passaram para reivindicar o direito que nós temos hoje. Mas e aí, nós estamos usando desse direito de fiscalizar, de realizar o controle social? Vamos valorizar as lutas que já foram travadas para garantir a nossa democracia hoje. E é aí que nós podemos relacionar um outro advento muito grande, que é a tecnologia com a lei de informação. Nós sabemos hoje que a tecnologia está posta em várias faces da nossa vida. A exemplo dessa aula, quem diria alguns anos atrás que você poderia estar estudando essa aula na sua casa, no seu trabalho, num parque, num ônibus, em diversos espaços relacionados que não tem nada a ver com o contexto educacional formal, que nós tínhamos uma concepção outrora, nós percebemos que hoje mudou. Então esse caminhar, assim como a educação, ele também está sendo encostido nas políticas públicas. Então a lei de acesso à informação, ela traz para nós um outro olhar por meio da participação. Ou seja, eu posso participar e exercer o controle social da minha casa, do meu celular, de onde eu estiver. Eu posso acompanhar um pregão, eu posso acompanhar um edital que é publicado, tudo por meio da lei, por conta da lei de acesso à informação. Essa lei foi publicada sob o número de 12.527, no dia 18 de novembro de 2011. É uma lei recente, nós estamos em 2014. Olha que maravilha! O quanto do ano 2000, lá da lei de responsabilidade fiscal, até o ano de 2014, quanto nós já caminhamos em relação às legislações. Então eu peço para vocês, como exemplo, no fórum também, eu já deixei um norte para vocês relacionar essa aula com o controle social. E eu apresento aqui no seu vídeo, que está passando nesse momento, alguns portais de transparência. Então quando nós falamos que a participação, ela pode ser exercida por todos, eu digo realmente você pode estar em outro país e fiscalizar e exercer o controle social no Brasil, porque nós temos os portais de transparência. Temos os portais de transparência federais, estaduais e municipais. Eu trago para vocês como exemplo hoje o portal de transparência do governo federal, também eu trago o portal de transparência e controle social de Santa Catarina. Olha que legal, um portal referente à saúde. Você já parou para analisar os indicadores de saúde, de educação, de assistência social do seu município? Vamos analisar, são informações que estão postas, que nós precisamos apropriá-las e transformar em conhecimento. Porque a partir do momento que eu transformo essa informação em conhecimento, eu consigo desenvolver de forma muito habitual o controle social e a participação. Da mesma forma, eu consigo conversar com o meu colega, com o meu familiar, com as pessoas que trabalham comigo, sobre a importância desse controle social e dessa participação. Então, para finalizar nossa aula, eu gostaria que ficasse a reflexão para você. Ah, Leandro, eu não tenho tempo de ir em uma audiência pública, em uma conferência, mas você, da sua casa, você pode exercer a participação e o controle social. Então, vamos nos apropriar das diversas ferramentas e instrumentos tecnológicos que estão postos e estão no nosso dia a dia. O celular está no nosso bolso, o computador está no nosso alcance. Vamos exercer a nossa cidadania e o nosso papel enquanto cidadão brasileiro. Eu espero que você tenha suscitado em você essa importância do controle da participação social e que você seja um parceiro para divulgar todos esses mecanismos e discutir no nosso fórum de aprendizagem, com nossa tutoria, o que você aprendeu e percebe de importância nesse movimento. Até mais e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto